Na manhã dessa segunda-feira acontece um protesto na rodovia P75, distrito de Caricé, município de També, na Zona Mata Norte de Pernambuco. Iremos conversar com o vereador Edivaldo Arruda para saber o motivo, o que causou toda essa revolta e esse protesto aqui em Caricé. Edivaldo, bom dia. Bom dia, Antos, bom dia a todos. Eu acho que queria dizer a população de Caricé e como a todos que estamos ouvindo, já foi feito vários apelos, como na Câmara Municipal, não sei da Prefeitura, não sei da Câmara, porque sou vereador da minha autoria, do deputado Silvio Costa Filho, do deputado Aluísio Lessa, e a gente enviou isso à Secretaria do Estado também, conhecida como DR, e também ao Governo do Estado, para que ele tomasse conhecimento e tomasse providência, no sentido de fazer com que isso não pudesse vir a acontecer, desastre como esse e outros e outros que poderiam ter acontecido em Caricé. A gente é morador do distrito de Caricé e sabe, e sabe muito bem o que vem acontecendo em Caricé, mas a gente fizemos o nosso papel, cabo o Governo do Estado, a Secretaria do Estado, fazer com que isso pudesse ter sido realizado. E a gente não parou, a Câmara, no geral, fez o pedido, fez o apelo e a gente espera que agora, depois desse manifesto popular, da população cramando por segurança e com a rodovia mais segura, a gente espera que o Governo, juntamente com a sua Secretaria, possa tomar providência e fazer com que o povo tenha respeito. Eu acho que o povo merece respeito. Com isso, aqui meu apelo como vereador de Caricé. Muito obrigado, Arthur. Ok, iremos agora conversar com o funcionário público, que é o Marcos Roberto. Marcos Roberto, muito bom dia. Fala então sobre essa manifestação. Você que também está marcando presença, revoltado, então, com tantos acidentes, ocasionados devido a essa cratera, e há mais de um ano, que ocorreu aqui no distrito. Bom dia, Anderson. Bom dia, população de Caricé. Essa reivindicação também foi feita pelo prefeito do município várias vezes, mas até agora o Governo do Estado não tomou providência. E para que não aconteça a morte aqui, a gente está fazendo esse protesto. Para que o Governo do Estado tomou providência. Para amanhã não acontecer comigo, não morreu o filho de Caricé, de qualquer lugar. Um cidadão morra aí nesse acidente. Então esse protesto está sendo feito para o Governo do Estado tomar providência. E tem que ser de imediato, não pode demorar não. Se não acontecer, a gente vai fazer outros protestos, vai fechar a PS75 para que ele tome providência. Em meio a centenas de pessoas, o empresário Pauluca Moura também marca a presença e demonstra aí revolta em relação a esses diversos acidentes que vêm acontecendo aqui nessa rodovia. Pauluca, bom dia. Bom dia, Anderson. Realmente isso é um absurdo, Anderson. Porque desde o dia 17 de julho de 2011, que esse buraco está aberto. Não só isso, mas tem um buraco desse tomando metade da pista em Goiânia, próximo à renovadora de pneus. Tem um outro buraco próximo à posto fiscal de Itambé. Tem um outro buraco em Itambé, na cidade. E faz mais de um ano e nenhuma providência foi tomada. Já houve vários acidentes em todos esses três buracos. Inclusive, esse aqui, próximo à Goiânia, em julho do ano passado, o Governador esteve aqui. E quando aconteceu que a enchente que deu, fez essas crateras na pista, o Governador esteve aqui em loco, quando foi ver a ponte que também caiu e foi consertada. E deixaram buracos. E faz um ano e três meses, vários acidentes. Para vocês terem uma ideia, só nos últimos oito dias, esse é o quarto acidente. Entre eles, o primeiro foi um carro de passeio com um casal e uma criança de seis meses, que Deus salvou. Porque ele caiu da pista e caiu num buraco horrível, que eu queria que depois, se você pudesse, mostrasse lá, para ver que absurdo está acontecendo. Nós estamos aqui apenas para pedir a esse Governador, que tem feito tanto pelo nosso Estado, que faça por essa população de todo o Estado, que passa aqui nessa PS75, que tampa esse buraco, que bota pelo menos barra aí tampando, que sinalize, que faça qualquer coisa. Mas não negligencie, porque vidas vão ser levadas graças a essa negligência. Nós precisamos de providência, é isso que nós pedimos. Não estamos aqui fazendo política, não estamos aqui pedindo uma coisa que a sociedade está precisando. Então, estamos pedindo para que sejam tomadas providências, que não seja negligenciado uma coisa tão séria que está sendo feita. Então, por favor, é um apelo da comunidade que passa aqui, eu que tenho propriedade aqui do lado, que passo aqui todos os dias com meus filhos, peço encarecidamente, tomem providências, isso não pode ficar assim.